Vou ficar de quatro, bota a mão na minha nuca, na sequência do machuca Machuca, 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 me taca peruca, seu filho é da puta Machuca, 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 me taca peruca, seu filho é da puta Más chuca, Más chuca, Más chuca.. Más chuca burrows sob fígram,lla 102A Más chuca, Más chuca.. Eu lembro o DJ, ele me deixou parada Vem me dar de força, porque eu sou safada Vai DJ, não para, vem me comer de força Porque eu sou safada Vai DJ, não para, vem me comer de força Porque eu sou safada Vai DJ, não para, vem me comer de força Porque eu sou safada Vai DJ, não para, vem me comer de força Porque eu sou safada Vai DJ, não para, vem me comer de força Vai DJ, não para, vem me comer de força Vai DJ, não para, vem me comer de força Vai DJ, não para, vem me comer de força A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL